Hoje a gente vai fazer o que? O unboxing, olhar as primeiras impressões de uma máquina que as pessoas sempre pediram pra gente fazer análise aqui no canal E é ela mesmo, vocês vão observar ao longo do que eu for abrir aqui então Vou começar a tirar o plástico pra vocês verem Essa famosa máquina que muitos inscritos do canal pediram pra gente investir E hoje a gente teve a possibilidade de fazer a venda desse equipamento Por isso eu vou fazer um unboxing com vocês Então aproxima comigo aqui Nube, por gentileza Essa máquina que a gente investiu, ela é aquela famosa Acer Nitro pessoal A Acer Nitro ela vem com solução pras pessoas que querem utilizar a parte gráfica, jogos também Aqui tem o manual de usuário, manual de instrução É sempre bom você guardar, tem alguns adesivos também Vou deixar aqui do lado por enquanto E logo de cara, olha que interessante Ela vem muito bem embalada Aqui ó, bem protegida com isopor do lado direito e esquerdo E também tem como se fosse um TN aqui né A gente tem uma embalagem de TN, que é aquele tipo de papel que não vai riscar o seu equipamento Vou deixar a caixa aqui de lado por enquanto Daqui a pouco a gente volta na caixa E agora a gente vai começar a tirar aqui ó Vou tirar os dois isopores, o do lado direito E agora eu vou tirar o isopor do lado esquerdo Muito bem embalada essa máquina né Uma máquina ultra potente Já acabei de tirar o isopor Agora eu vou tirar esse papel de proteção aqui né Como se fosse uma manta de TN né Aquele papel que não risca E olha só A famosa A máquina mais esperada Aqui dos inscritos do canal A famosa Acer Nitro Essa máquina gente É uma máquina que as pessoas pediram Por quê? É muito interessante pra você que Utiliza pra jogos, pra atividades mais avançadas Ter um computador potente que nem esse aqui Por isso a gente resolveu investir nesse equipamento aqui Olha aqui o valor Quase R$5.500 no equipamento Pra trazer um conteúdo relevante e de qualidade pra vocês Agora o que eu vou fazer Vou levantar a tampa Pra verificar como que é essa máquina É a parte da tela e do teclado Aproxima comigo Nubia por gentileza Aqui a gente tem um teclado ABNT2 Com teclado numérico A gente tem aqui ó As teclas com esse chanfro em vermelho Depois eu vou verificar Se esse teclado é retroiluminado ou não Aqui olha que legal o acabamento do touchpad Um touchpad bem bacana, grandão E olha aqui os detalhes da tela Eu tenho uma tela totalmente Full HD Em 60 Hz Que vai te dar uma jogabilidade E uma nitidez muito bacana Em imagens e também em edição de vídeo E agora eu vou fechar a tampa E vou mostrar pra vocês as conexões laterais do equipamento Aqui eu tenho USB do tipo C Vou ter uma saída HDMI E uma saída USB 3.1 No outro lado Eu vou ter uma saída RJ45 E outras duas saídas do tipo USB 3.1 E uma saída pra fone de ouvido Que é o headset É uma tela de 15.6 polegadas A parte de refrigeração dela As ventoinhas Tem bastante entrada de ar Isso faz com que a máquina No dia a dia Quando você estiver trabalhando com ela A máquina não aqueça tanto E a gente fez agora com vocês As primeiras impressões desse equipamento Espero que você tenha gostado Eu vou disponibilizar o vídeo review Dessa máquina em breve Então fique atento O card vai estar passando aqui Na descrição deste vídeo E também o link do vídeo review Vai estar aqui na descrição Aqui mesmo No texto aqui embaixo E eu já agradeço você Que tem acompanhado o conteúdo da DR Sistemas E deixa nos comentários Qual é a próxima máquina que você quer Que a gente faça o vídeo review A análise E também o unboxing Já aproveita Encaminha esse conteúdo Pra um amigo ou amiga E deixa aquele like Deixa aquele comentário Aquela sugestão Pra ficar um pouquinho Pra ficar um pouquinho mais próximo Da DR Sistemas Você também já sabe Entra no nosso Instagram O link também vai estar aqui na Bill E se você quiser Ter um equipamento desse Também O link vai estar na descrição Pra DR Sistemas Te ajudar A comprar um equipamento Da maneira certa A gente se vê no vídeo review Tchau Tchau